Música Fala ai pessoal e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E bem galera no vídeo de hoje eu vou estar fazendo mais um vídeo aqui pra vocês E bem galera no vídeo de hoje esse é um vídeo aqui tutorial, beleza E enfim, eu vou ensinando vocês a como instalar o Super Mario World no PC, beleza? Bom, eu gostei muito, eu achei muito bom essa técnica, nossa senhora Esse método, vamos falar assim, de instalar o Super Mario Porque você não vai precisar meio que tá instalando aí um emulador, né Tipo, entre aspas, vamos falar assim E bem, é bem fácil pra você que justamente quer instalar Enfim, calma, vamos mostrar aqui É bem fácil mesmo Você vai entrar aqui nesse link que vai ter na descrição do vídeo Do vídeo, beleza? E o que você vai fazer é Você vai vir aqui E você vai escolher esse daqui de baixo, olha Você vai vir aqui Zip Share Vai clicar aqui em Download, certo? E lembrando que você vai precisar ter Esse programa aqui no seu navegador Esse daqui Que é o Desprotetor de Links, beleza? Você vai entrar nesse outro link aqui Que eu vou estar disponibilizando aí na descrição do vídeo também Certo? Vocês vão clicar aí E vão clicar aqui em Download, certo? E vão escolher se você tem o Google Chrome O Android, o Opera, o Safari Ou aqui em cima o Firefox, beleza? Por exemplo, eu tenho o Firefox Eu clico em Download E permito reinicir o navegador E vai estar aqui já, tá? O Internet Explorer não tem Infelizmente Mas eu acho que ninguém usa Certo? Enfim Vamos lá Quando você clicar aqui em Download Vai aparecer essa página, né? E você clica simplesmente aqui Nesse Esse programinha condensador E ele vai desproteger seu link Automaticamente, beleza? Bom Primeiro, eu quero falar que o site Ele é muito bom Esse baixe de tudo, certo? Para vários jogos Se você vir aqui em jogos Jogos PC Vai ter vários jogos Eles estão postando bastante jogos, certo? Tem o Magic 2015 Sniper Elite 3 Grid Autosport Que eu conheço também E até Sonic Watch Dogs Tem muitos jogos aí, beleza? Muito mesmo Bem Então Entrando nesse site aqui Para você baixar o jogo Você vai clicar aqui em Download Now E vai clicar em Download Vai dar um OK E vai escolher onde você quer Baixar, beleza? Ele é bem rápido Para você baixar, tá vendo? E... Ele tem 1,1 Mega Tá sim Nessa velocidade Que eu tô baixando O Dark Souls 2 Beleza? E... Pensando bem Que tá com uma velocidade Bem ruim Sei lá, vamos ver Tá Depois Como aí Deixa eu ver se vai aumentar Bom, eu espero que aumente Tá Fechar Pode fechar tudo E vai tá aqui o seu jogo Você simplesmente Clica com o botão direito Extrair aqui Beleza? Vai vir nessa pasta Clica duas vezes Clica nesse aplicativo Super Mario World Da Nintendo Dá um sim Next 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 Eu escolho pra colocar um ícone No desktop E tal E tal Depois do... Aqui Você vai dar um install E vai tá instalado O seu jogo Beleza? O meu já tá aqui Então por isso que eu não vou Eu não vou instalar de novo Porque senão provavelmente Eu vou perder meu save Mas... Vai vir aqui Olha Super Mario World Vou até iniciar ele aqui Tá Eu... Calma aí Eu não sei se vai tá mostrando Porque eu tô com um cheat Não Cheat engine Não Eu colhi aqui cheat E porque eu tô gravando o cartaz É Mas... É... Aqui tá um jogo Espero que vocês sejam vendo Né? É... Eu já joguei um pouco Olha Mas por quê? Não tá funcionando Aqui, olha Caramba Eu tinha só um bar Lá em cima Mas não foi Vou mostrar aqui Que o jogo tá funcionando Olha Eu não sei se o jogo Vai tá com sono aí pra vocês Já Mas aqui É Eu não sou bom Nesse jogo Por enquanto Tá? Vou dar um fechar aqui Mas então é isso galera É... O jogo É bem simples de instalar Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo vídeo Lembrando que Se vocês gostaram Fique no gostei Se vocês querem mais vídeos Como este É... Comenta aí embaixo Sobre o jogo Que você quer que eu Ensine vocês a instalarem Beleza? E... Se inscreva no canal Pra me ajudar aí Beleza? Então é isso E até o próximo vídeo Falou!